Meus amigos, vocês sabem que eu não sou muito de comentar rumores, a não ser que tenham boas evidências. E pessoal, tá rolando um rumor aí que, se for verdade, realmente é algo muito grande. E onde é a fumaça, pode ter fogo. Então, se você quer saber os detalhes, vem comigo. No momento, uma das coisas que as pessoas mais querem saber é sobre a data do Nintendo Switch 2. E aqui no canal também tem a galera fã de Monster Hunter que quer saber, afinal, Monster Hunter vai rodar no Switch 2 ou não vai? E bem, esse rumor vai cobrir a curiosidade desse público. Tanto a galera que tá esperando o Switch 2, como a galera que tá esperando pra ver se o jogo vai rodar no Switch 2 e decidir onde vai estar comprando o game. E bem, vou jogar aí na tela pra vocês, esse rumor já está circulando aí pela internet, tá? Apareceu hoje, eu já traduzi ele aqui pra vocês. E eu vou explicar no decorrer do caminho, de onde ele veio e por que ele faz sentido. Diz o seguinte, não me pergunte como eu sei disso. Mas Switch 2 será revelado na próxima quarta-feira. Ele é literalmente chamado de Nintendo Switch 2. Aparentemente, é um vídeo de 3 minutos, mostrando o novo sistema. O primeiro jogo que você verá pra esse sistema é o novo Mario Kart. O jogo tem personagens de Zelda, F-Zero, Star Fox e Pikmin como novos pilotos, possui modo de tela dividida pra 8 jogadores, uma nova olhada em Metroid Prime 4 Beyond, mostrando se looks jogável e um modo multijogador. Um remake de Kid Icarus, Uprising e a pequenas prévias de um novo Mario 3D e Animal Crossing. Mostra vários jogos de third parties, incluindo Monster Hunter Wilds e Dragon Ball Sparking Zero. Lançamento do sistema em maio, em algum momento próximo a Golden Week no Japão, mesmo mês da inauguração do Super Nintendo World em Orlando. Revelação completa em janeiro e fevereiro. E outra coisa que corrobora com isso aqui, essa semana apareceu o analista do Japão, Serkan Toto, do nada, dia 16 de outubro, falando Nintendo Switch 2. É óbvio, ele tem muita credibilidade e ele não pode falar nada mais do que isso, porque senão a Nintendo vai atrás do cara, saber de onde você arrumou informações, como é que você está sabendo disso. Ele só jogou ali, Nintendo Switch 2, isso quer dizer o que? E aí todo mundo ficou especulando e quer entender o que é, certo? E de repente começa a circular essas informações. Que nas informações do vazamento, dizem que ele vai ser anunciado agora, vai ser apenas um anúncio de 3 minutos, o que faz sentido. Já tiraria um pouco daquela expectativa de todo mundo que está querendo saber do Switch 2. O anúncio completo aconteceria só em janeiro e fevereiro, mais próximo do lançamento. A Nintendo já confirmou o console não lança antes do final de março de 2025, no caso, né? Que é o encerramento do ano fiscal, ele poderia lançar somente a partir de abril. Aqui diz que ele vai lançar em maio, próximo ali da inauguração do parque da Super Nintendo, né? Da Nintendo no caso, lá em Orlando. Faz muito sentido, você vai pegando os anúncios, colocando tudo e você acaba bombando, porque vai anunciar o parque, a galera vai ir junto, o Switch já vai estar lá para o pessoal comprar. Então, uma coisa leva a outra. Outras informações fortes aqui desse rumor, o primeiro jogo revelado para o Switch 2 seria um novo Mario Kart. Mario Kart 8 se tornou o GTA da Nintendo aí, em termos de vendas é absurdo, vocês podem ver aqui, 62.9 milhões de unidades vendidas. Isso é absurdo a quantidade de pessoas que está esperando aí o próximo jogo. É muito grande, então faz muito sentido mostrar o seu próximo console, com um jogo que tem o potencial para ser o mais vendido. Teríamos um trechinho de Metroid Prime 4, que é o jogo que está nos holofotes agora, um dos próximos grandes lançamentos da Nintendo. Teríamos um remake de Kid Icarus Uprising, jogo excelente lá do Nintendo 3DS. Acredito que a Nintendo vai trazer muitos remakes e remasters de jogos ali do 3DS. Porque no Nintendo Switch a gente começou a ver uma pitada disso, mas eu acho que ainda tem coisas boas por vir. Teríamos também uma prévia de um novo Mario 3D e Animal Crossing. Animal Crossing novo também, como vocês podem ver, vendeu 45.85 milhões de unidades, galera. Então, tem muita gente aguardando um novo jogo da franquia Animal Crossing. E outra dúvida que todo mundo está tendo é se o Monster Hunter Wilds vai estar no console ou não. Tem rumores circulando sobre isso, vários burburinhos. O próprio Tom Henderson, que vazou os dispositivos todos da Sony, como o Playstation 5 Slim, Playstation Porta, o Playstation 5 Pro, comentou que o Nintendo Switch 2 receberia o novo Monster Hunter, né? Tivemos rumores recentes aí falando também que o Switch vai receber jogos como Assassin's Creed Shadows. E se ele rodar um jogo desse, por que ele não rodaria Wilds? E outra curiosidade é que no dia do anúncio que esse rumor aqui aponta, na próxima quarta-feira, a Capcom anunciou exatamente neste dia um Monster Hunter Wilds Showcase, galera. Exatamente no mesmo dia. Você já pensou que grandioso que seria? No dia que você anuncia o Nintendo Switch 2, você vê que o Wilds está rodando lá, agora você pode falar ainda mais sobre o Monster Hunter Wilds, num evento que é chamado de Showcase, agora confirmado para todas as plataformas, com crossplay, todo mundo podendo jogar junto. Imagina o tamanho disso, quanto esse jogo venderia, pessoal. Vocês conseguem enxergar o potencial disso aqui? Ele vai passar as vendas do Monster Hunter World facilmente. E seria ótimo tanto para a Nintendo quanto para a Capcom, porque Monster Hunter sempre vendeu consoles Nintendo. Olha para o Rise, o Rise sozinho vendeu mais de 8 milhões de unidades. A quantidade de Nintendo Switch que vendeu só por conta do Rise, vocês imaginam? Então a Nintendo com certeza não tem muito interesse em ficar fora dessa festa. Supondo que isso aqui não se confirme, eu tenho certeza que a Nintendo está ali por trás dos bastidores, com a Capcom de alguma forma querendo alguma coisa de Monster Hunter para o Switch 2. Monster Hunter vende muito Switch para os caras, mas foi o Wilds, todo mundo dentro da mesma festa, cara, eu tenho certeza que vai ajudar muito nas vendas do Nintendo Switch 2, ao mesmo tempo que vai alavancar muito também o próprio Monster Hunter Wilds. Lá no Japão, o portátil é muito forte, né galera? Então seria ótimo para ambas, e para mim só fortalece o que foi dito aqui no rumor. É aquilo, é um rumor que veio do 4chan, porém é um local também usado para vazamentos reais, porque é um local mais difícil das empresas rastrearem, irem atrás da pessoa, como você conseguiu antecipar informações que são confidenciais, tá ligado? Por isso tem que filtrar muito. Para mim as datas batem, as coisas que estão dentro do rumor fazem sentido, tanto a data de anúncio, como a data da revelação completa, e a data batendo ali também com o Monster Hunter Wilds Showcase, que seria grandioso para ambos, pessoal. Um meio que ajudaria o outro, tá? O que vocês acham disso? Vocês gostariam que isso se concretizasse? Botam fé? Deixa nos comentários que eu quero saber. Se você gostou do vídeo, deixa o like, recomenda aí para os amigos. Então confere nos meus dois últimos vídeos aí, onde eu falei sobre o meu setup aqui, que vocês estão vendo, também das últimas novidades de Monster Hunter Wilds. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho